Se você vai embora agora não me diga adeus Não me diga adeus Diga até logo Se você vai embora agora não me diga adeus Não me diga adeus Diga até logo Não sei porque você quer partir Se eu te dei tudo de mim Te amo muito agora eu sei Aonde foi que errei Por isso que acho que não se vá Preciso de você para amar Eu tenho muito amor pra te dar Não vai embora daqui Se você vai embora agora não me diga adeus Não me diga adeus Diga até logo Se você vai embora agora não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Diga até logo Se você vai embora agora não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Diga até logo Se você vai embora agora não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Diga até logo Não sei porque você quer partir Se eu te dei tudo de mim Te amo muito agora não me diga adeus 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 Diga até logo Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus